A casa é sua, a casa é sua, do ITVC. Ok, estamos de volta, é o A Casa é Sua desta segunda-feira animada igual coceira, certo Tati? Eu estou super animada, vou ter lugar. Eu vi, eu vi, depois de descansar também, né? 30 dias, tá que tá. Leandro, chega mais perto do que a gente vai chamar você agora. Vamos rodar a vinheta do Leandro? Não tem vinheta do Leandro. Leandro, Elias, como a coluna é social? Não tem vinheta dele, só tem ele aqui. Falou que não tem vinheta, tem sim senhor. Bom dia Tati, bom dia pessoal de casa. Estamos aqui mais uma vez sem vinheta, mas estamos firmes. Um dia vai ter vinheta pra você, viu? Você tem que protocolar o seu pedido ali no Departamento de Artes. Isso. Achei que tinha que fazer a solicitação na prefeitura. Então vamos lá pra nossa coluna social de hoje? Vamos lá, vamos começar. E a gente começa com a Ana Helena Matsumoto, que comemorou ontem mais um aniversário cheio de alegria, felicidades e muito, muito amor. Maravilha. Sequência? Olha, quem comemora aniversário na quarta-feira... Gente, que família! É hoje mesmo. É hoje? Escreveu dia 5, quarta-feira. Hoje é dia 5? Meu Deus, é verdade, hoje é 5. É a nossa querida amiga, cirurgiã dentista, Erika Matsuda, que por sinal, é sogra da nossa amiga Tati. Aê! Aê! Você achou que ia passar batido? Então com muito carinho, a gente deseja aí, ó, felicidades pra ela, que é a sogra da nossa querida amiga aqui. Ai, deixa eu fazer minhas honras. Parabéns pra minha sogrinha, Erika Matsuda, ela que, se não fosse ela, não ia ter meu noivo, Bruno. Meu Deus do céu, olha isso. Obrigado, sogrinha, você está me ajudando. Brincadeira, beijo, felicidade, que Deus abençoe. Agora sim, pode dar continuidade. Vamos seguir, seguindo aqui na nossa coluna social, na sexta-feira, dia 9, é dia do Ivan Daur, médico aqui de Três Lagoas, comemorar. Aí no clique, ele está ao lado da esposa, Kellen Ribeiro, comemorar mais um ano, mais uma data aí, num ciclo novo que se inicia. Maravilha. Festejando aniversário também na quarta-feira, no dia 7, o médico Josino da Minha Viana, ele que é pai do nosso amigo aqui também das colunas sociais, Thiago Bosch, também comemora aniversário aí essa semana. Seguindo aqui, Amanda Cunha, amanhã comemora mais um aniversário. E a gente deseja felicidades pra ela, que é uma pessoa iluminada, maravilhosa, já fez vários trabalhos aqui pra gente na sete. Lindíssima. Lindíssima, carismática, uma pessoa incrível. Quem também festeja aniversário no dia 8 é o empresário Pedro Rondon, lá da padaria Santo Pão, que todo mundo conhece, um ponte aqui da cidade, todo mundo frequenta. E ele pôs aí ao lado da esposa Maria Paula e recebe o carinho de amigos e familiares. Legal. Seguindo também, no dia 9, é dia de festa pra Maria Tereza Tiberi, que comemora mais um aniversário. A gente não podia deixar de desejar só coisas boas pra ela aí nesse caminho. Também quem comemora aniversário no dia 6 é o empresário Vitor Hugo Barreto Queiroz, lá do Papilão Eventos. Ele festeja aí ao lado da família, dos amigos, essa data especial importante aí pra ele e pra toda a família. Ó, olha só que legal. Eu e a Tade já passamos por isso, todo mundo já passou por isso, que é aprovação nos vestibulares. Ah, é verdade. Ele já tá até com a cabeça raspada. Pois é. Homem tem disso. O nosso amigo aí, ó, Enzo Zanoni, comemorando a aprovação na Faculdade de Engenharia Mecânica em São Bernardo do Campo. Ele que é neto da… Não, e na Fê, uma das mais disputadas em Engenharia. Ele que é neto da nossa querida amiga Bete Zanoni, do Júlio Mancini, comemora aí, ó, esse grande feito. Que seja uma fase de muito aprendizado e só coisas boas. Legal. Ó, gente, olha só que legal. Na última semana, a gente teve o nosso jantar dos ganhadores lá da Bela Capra. A gente fez uma promoção entre a Soul 7 e a Bela Capra. E na última semana, segunda-feira, a gente teve esse jantar especial, um rodízio incrível. Foi super legal, a gente documentou tudo. Já tá no nosso Instagram, lá na Soul 7. Em breve, a gente traz mais alguns detalhes aí no portal JP News pra vocês. Mari Verdano, momento blogueiragem total, né? Ah, tá, entendi. Eu assisti a live. Olha que foto linda, da Joana Alexandria e do Tiago Giordano aproveitando a Serra Gaúcha no último final de semana. Um passeio, assim, romântico, a dois, um friozinho. Show. Esse é o tipo de frio que pra mim tá bom. É ali dois dias numa cidade. É, exatamente. E volta pro calorão. Finalizando? Finalizando, na última quinta-feira, a gente participou da inauguração da Guará, Renault Tres Lagos, aqui do Grupo Enzo. A gente teve a oportunidade de conhecer em primeira mão como que tá a loja, o que eles estão trazendo de novidade. Então tá bem legal. Se você ainda não conhece, passa lá pra conhecer na foto aí. A gente tá mostrando o Jean Rodrigo, que é diretor comercial. E o Rodrigo Bahia, que é gestor comercial aqui da concessionária aqui em Tres Lagos. Sucesso aí pro empreendimento. Maravilha. Show de bola. Fechou, meus amigos? Fechou, Leandro. Linda sua coluna social, viu? Parabéns. Só gente bonita. Sua família bonita. Ah, tem mais um aniversário na última sexta-feira. O colunista social Leandro Elias fez aniversário. Uma pessoa incrível, assim, maravilhosa. Por que você não se publicou? Tinha que ter saído nessa. Ah, eu fiquei com medo do pessoal achar que eu tenho esquizofrenia e ficar me colocando na coluna social. É, narcisismo seria o nome. Narcisismo, não, verdade. Mas tá bom. Não, eu prefiro não. Gente, obrigado e até semana que vem. Até. Beijo. Boa semana, bom trabalho. Valeu. A gente vai pro intervalo e já volta com mais A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. O Júlio TVC.